O que a senhora vai fazer aí, dona? Galinheira, pra criar muitas galinhas. Olha aí, que todo mundo tá aí, ó. Tá trabalhando animado aí, ó. Dizem que vão fazer um galinheiro pra criar galinhas, gente. Olha aí, ó. Primeiro, tá limpando o lugar aqui, onde que vão tá fazendo o galinheiro. Tem uma moita de bananeira aqui, cortaram tudo, a moita de bananeira, derubaram tudo no chão, né? Pra fazer o galinheiro. E aí, ó, tá limpando o galinheiro. Os trabalhadores pararam ali pra comer um biscoito ali, gente. E nós íamos aqui mostrar pra vocês a continuação, como já está ficando aí o galinheiro. Olha que coisa linda. Aquele canto de lá, eles colocaram o bambu inteiro, assim, sem arraxar no meio. Nesse aqui, eles abriram ele tudinho, ó. Olha, gente. Mas vai ficar bonito esse galinheiro aqui, olha. Dá até pra morar aqui dentro, hein? Olha aí, gente. E é grande, hein? E os trabalhadores estão ali, gente. Estão ali conversando sobre a cobertura. Estão pra decidir se vão cobrir com ternite mesmo ou se vão cobrir com bambu. Tá aí, estão decidindo o que vão cobrir ainda. Olha, gente, que grande que é. Vai ficar chique esse galinheiro. Olha, gente, alto. Ó. Tudo de bambu. Os dois tiraram esse bambu sozinho, menino. Meu filho e meu cunhado tiraram todos os bambus. E estão fazendo... Olha, eu vou mostrar os dois trabalhadores ali, ó. Olha os dois trabalhadores. Estão ali comendo um biscoitinho ali, ó. Deram uma pausa pra continuar o serviço. E ainda tem bambu pra eles racharem, gente. Tem bambu por aqui, pra todo lado tem bambu. Olha aí, ó. Gente, mas vai ficar lindo esse serviço desse... Esse galinheiro vai ficar tão chique que a gente vai querer até alugar esse galinheiro aí. Tudo de bambu. Olha que lindo que tá ficando. Tão fazendo aí embaixo. Eles cavaram a valetinha embaixo. Colocaram o bambu. E então em cima estão amarrando tudo com arame. Olha. Bem caprichadinho, gente. Tá fazendo aí por muitos anos esse galinheiro, hein. A gente volta depois mostrar pra vocês. A hora que ele tiver que terminar. Terminar que falta uma parede aqui pra ele cercar. Daí a hora que ele terminar de ficar. Opa! O moleque tá aqui me atentando aqui, ó. Depois que terminar de cercar essa parte aqui, nós vamos mostrar pra vocês. Mas tá ficando lindo mesmo, hein. Vão aterrar ainda. Que vai ser aterradinho aqui, ó. Mas é isso aí, pessoal. Acompanha aí, hein, gente. Nós vamos ali, gente. Dá uma olhada como é que tá o nosso trabalhador ali, hein. Tá quase na fase final da cerca já, gente. O nosso galinheiro. Olha, o que tá encerrando ali. É o meu filho que tá lá em cima lá. É o meu cunhado. Olha lá em cara, olha lá. Olha aí, Alencar. Tá lá na mesa, esperando vocês, ó. Tá prontinho. Nós já vinhamos convidar aqui os companheiros aqui, os nossos trabalhadores. Pra vir tomar o café, gente. Tá lá na mesa, já. Cafézinho pronto. Daí agora, gente, volta só amanhã. Viu, vai ficar bonitinho, hein. Tá bom. Vou colocar por dentro, hein. Não, pega esse aqui, ó. Olha aí. Pega aí dentro, hein. É. Hum, hum. Não, paga aí. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. tá filmando aí pessoal os bambus estão aí estamos rachando ele para nós fazer a cobertura do galinheiro juntar os bambus junto a cobertura e colocar outro depois do barcado aqui ó daí que abre esse pra baixo, boca pra baixo, passei a cobertura do telhado do galinheiro aos bambus aí cortamos os bambus grossos vamos cobrir o telhado do galinheiro ali tá eu e o Alencar aí ripiando vamo que vamo bó é o pé dele aqui assim que arraste o bambu entra olha aí gente o galinheiro olha que lindo que ficou a coberta do galinheiro ó cobertinho você não quer ter feito tudo de bambu dá uma olhada os meninos trabalharam bem agora a única coisa que estão fazendo faltar aqui fazer a portinha que vão fazer do galinheiro e as galinhas já chegou hein gente olha aí as galinha ó ó ó ó ó gente que lindo que gostoso galinheiro já tá ali o bambu olha ó ó Olha aí o galo Passa a mão nas costas dela Conversa com ela, é Sandra? Com a Sandra É bonitona Eita Sandra Olha aí gente, olha Daqui a um ano nós vamos ver quantas galinhas Que nós vamos estar aqui, hein gente, olha Olha a casa que elas ganharam Toda coberta de bambu Feito de bambu Eita, chegaram todos bem Olha aí, olha Já chegou cagando, hein Olha, que metidas que são Ah, é quatro galinhas A casa lá no que a gente morava Era uma casa feia, ganhamos uma casa bonita Aqui, olha Ganharam uma casa nova Olha Estão cansados, olha Da viagem Galinhas já estão na casa delas O galinheiro O galinheiro saiu mesmo, gente Todo de bambu Agora vamos fazer o portãozinho aqui Depois nós vamos mostrar pra vocês Nós queremos mostrar depois de prontinho O bambu, tudo concluído aí, olha Eu tô com sede Tá com sede? A telhada aqui, olha Se fosse uma galinha arisca tia, na hora que eu fui pescar a gente ia dar uma bicada na mão Gente, estamos todos contentes aqui, gente Com a nossa casinha com os meninos do galinheiro no capricho, gente Ficou lindo, gente E já tem as galinhas que nós vamos buscar, já estão aí, olha Olha aí, gente Estão continuando aí Agora estão colocando aqui um lugar pra colocar os botadores das galinhas Tudo feito de bambu, dá uma olhada aí Os meninos são caprichosos, gente Se alguém interessar no trabalho deles, quiser um galinheiro aí, ó Eles vão fazer, hein Faz um galinheiro pra vocês aí, ó Vai lá colocar as galinhas de vocês lá É meio trabalhoso, mas faz, hein Pagando bem, que mal tem Estão falando ali o preço ali, parece que não é barato não, gente Cinco salários mínimos Mas eles fizeram caprichados mesmo, gente, olha Até o puleirinho das galinhas, tudo de bambu, gente A única coisa que eles não fizeram de bambu foi os botadores Fizeram com tábua ali Não acharam o bambu suficiente pra fazer Mas é o resto Não deu tempo, as galinhas já estão querendo botar Olha aí, ó Nós ia fazer de bambu também Fala aí, Lucas Teve que fazer de madeira mesmo, que as galinhas já estão querendo botar já Mas nós ia fazer de bambu também Bambu, gente Tudo de bambu E daí, Alencar, que você vai falar aí pro povo? Assiste o vídeo aí, rapaziada Assiste o vidinho, gente Deixa o like, comenta aí Deu trabalho Não gostou, deu trabalho Não vale a pena Coloca no fundo Menina, olha, eu ia falar bem a verdade Não é fácil de fazer mesmo, não Mas ficou tão lindo Que nós dá vontade de ficar morando aqui Acho que vamos ficar aqui com as galinhas aqui Tão bonito que ficou Chique, meu Aí, ó Os botadores da galinha As galinhas aqui são chiques, gente Tem até um Aí, ó É de sobrada aqui, ó Não parte Teu terra Primeiro andar e o segundo Olha aí Que bonitinho Ficou bem arrumadinho Trepador com as galinhas subir Olha Bem bonitinho Agora mostrando pra vocês O portãozinho aqui Já pronto Mostrei vocês desmontando o portãozinho Olha aí, ó Pegaram o portãozinho Levaram lá Colocaram Olha que colocaram Parafusaram tudinho Tudo de bambu, ó Usaram os parafusos aqui, ó Parafusaram o portãozinho Olha o portãozinho Coisinha mais lindo tudo O bambu bem feitinho, olha Pegaram com a furadeira Parafusaram ali, ó Furaram ali, parafusaram O bambu Daí fizeram aqui, gente Olha como é que fizeram Pra colocar o portão Fizeram um encaixe de bambu Um de um lado Aqui de um lado Um bambu O outro do outro lado Olha, ó Deles encaixam Encaixa aqui dentro O portãozinho Ó Portãozinho encaixado Aqui dentro A gente leva aqui dentro Depois tira de dia De noite Fecha Todo dia Vem aqui Às seis horas da tarde Fechar E seis horas da manhã Já vem abrir Para soltar as galinhas Olha, gente Já tem até galinha Chocando No galinheiro Olha, o galinheiro Foi feito agora Recente E as galinhas Já estão botando Já tem a molinha senhora Chocando ali, ó Olha, ó Mas quem está gostando Desse vídeo Quem gostou desse vídeo Vai dar o like Vai comentar Vão se inscrever Os que não são inscritos No nosso canal Se inscreva Comente Compartilhe, gente Compartilhe e mostra Para os seus amigos O nosso galinheiro Feito de bambu Que os meninos fizeram Mostrei para vocês Aonde eles buscaram os bambus Todos os passos Do galinheiro Foi mostrar para vocês Mas é isso Que eu já mostrei para vocês Gente, continua lá com nós Nós continuamos com vocês E vamos que vamos E tenha todos Uma ótima semana Tchau, tchau, pessoal Tchau, 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 tchau Obrigado.